City Tour em Yamanashi City Bora ali para onde leva um lugar bacana Ah, depois todos nós vamos ligar para mim aqui para ver, né? Ah, tá Essa manhã dela passa Também Engraçado Na câmera fica piscando Esse hemáforo Uma televisão também, né? A câmera pega, a gente não consegue perceber Tem coisa tipo no controle remoto também, com a câmera também Com a câmera ligada, tudo bem, eu não vejo isso É mesmo, né? Ah É óbvio Pra ver bem É E se tu olhar assim, óbvio, eu noto no tempo E se fica, pô Então, para balancear a moto, tem o pezinho aí, né? É, eu acho que... Tá pensado Tá com medo Até o balanço Tá com medo de cair Tá com um canho ainda Vou colocar a rodinha do lado para ela Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Isso é? Não, né? Não, 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 não É a moto? É, é a moto Dá pra levar bimbo pra caramba aí, nem nessas caixas aí É caixa? É Não dá, né? Essa moto é caro, bicho É? Esse carro aqui parece o Etios Ah, é verdade, né? Né? Acho que é plataforma mesmo, eu acho, não é? Acho que sim